Em Floripa, uma mulher pediu o namorado em casamento e ganhou uma coxinha. Mas por que que isso aconteceu? Imagina, chegar de surpresa pra pedir alguém em casamento, essa pessoa tá te esperando numa salgaderia de rodoviária com o salgado na mão, você tem que estar preparado pra fazer a pergunta certa. Esse salgado é de quê? Explicando é que o pedido foi feito por ela num terminal de ônibus da cidade de Florianópolis. Então ela nem ficou desapontada nem nada, porque podia ser pior. Ela poderia ter pedido em casamento e ao invés de ele dar uma coxinha, podia ter dado o bolo. Muito pior. A noiva disse que é uma louca por coxinha. É uma coxinha-ers. Aqui em São Paulo votaria no dólar? E quem tava ali perto disse que ela se emocionou muito quando o noivo tirou do papel um bolso. Começou a ler o que tava escrito depois de pegar a coxinha. Devia ser as promoções do cardápio dessa salgaderia. A família da noiva disse que o pedido foi marcante e que eles vão lembrar por muito tempo. Claro, né? Coxinha de rodoviária, vai ficar umas duas semanas rotando a coxinha. A nossa equipe espera que nesse casamento a mordure pra sempre. Não é porque começou na rodoviária que tem que ser passageiro, não é verdade? Fique com a gente. Já da semana hoje tem... Olha, temos política. Vamos falar de Bolsonaro gastando milhões nas férias. Sim, tem ele mesmo. O presidente é Bolsonaro. Como se eu não soubesse que ele é presidente. Tem polêmicas. Tem separação. Tem emissora de olho em celebridade. Nem sei porque eu não tô falando os nomes. Tava na capa, tava no título. Pô, veja, tava em tudo quanto é lugar aqui e eu não tô falando. Mas vamos daqui a pouco te informar de tudo que está acontecendo nesse Brasil. Eu sou Bruno Motto e o Diário Semanal começa agora. Segunda vez que eu gravo esse jornal hoje. Porque vocês acham que é fácil a vida do youtuber? Tem problemas, por isso que às vezes não dá certo. Então, obrigado aos sócios. Só assim você não tem problema. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Polêmica. Põe a polêmica aqui, Wellington. Vamos começar com a polêmica, porque eu estou bravo. Foi anunciado o divórcio definitivo de Sam Lee e Pyong Lee. Hipnotizador, conhecido pelos programas... Deixa eu só respirar. Big Brother Brasil na Globo. Bake Off. Celebridades no SBT. Iria Record na Record. Entubados no Sony. Power Cup. Ah, esse não... Esse... Mio, né? Você que é Antonella. Enfim. Agora, os dois, Pyong Lee e Sam Lee, podem ir por de férias com o ex e a criança deles vai continuar sem ver os pais. Aí entra o juizado de menores na história e vira troca de família, outro reality. A criança pode ser exportada para o Disney Plus e estrear um novo Esqueceram de Mim, versão reality também. Essa família não gosta de pagar aluguel, deve gostar de pagar babá também. Eles fizeram um post em comum, Pyong e Sam Lee, avisando os fãs, ou como eu chamo, os hipnotizados, né? E daqui a pouco ele hipnotiza ela de novo também e fala, você é casada, não dá pra saber quanto tempo dura. É o segundo divórcio deles no período de um ano. A primeira foi paredão falso. Vai ver. Boa sorte a todos. Vai saber o que aconteceu. Vai ver, ela não aguenta também mamorar com planta. No caso dele, trepadeira. Falando no assunto, reality records no mais. A rede recorde, já sem alvo certo. É recorde, gente. Pra próxima edição de A Fazenda. Todo mundo, né? Aí começa o programa, eu não conheço metade das pessoas. A recorde também pareceu o Bolsonaro atirando, mira, 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 no final não acerta ninguém. Eles estão querendo Deolane Bezerra. Claro, porque se tem uma coisa que uma fazenda precisa, é de uma Bezerra. E de subcelebridades. No caso, estamos falando da rainha das subcelebridades, Deolane Bezerra, esposa de MC Kevin. A viúva porcina do funk, que foi funkeira sem nunca ter sido. Uma referência fina que fez aí. Quem pegar, pega. Mas achei... Por enquanto, ela disse não. Imagina, só um milagre pra fazer isso acontecer. Mas se tem um lugar que entende de milagre, é recorde, né? Milagre é uma malinha de dinheiro. Então, ó, dedinho cruzado, nem sei pra quê. Nem sei se eu estou torcendo pra acontecer, não acontecer. Ou, enfim. Estou torcendo para que vocês se divirtam com o Giro de Notícias pelo Brasil. Agora sim é hora de se informar, Brasil. No Ceará, um homem, durante um roubo, tentou atingir um assaltante com um frango. Calma, gente. O frango já estava abatido. Abatido. Imagina o frango já era. Nada nessa vida faz sentido. Estou muito triste. Além do homem arremessando um frango, também tinha uma mulher com um revólver. Adivinha quem disparou primeiro? O homem. Que zona, gente. Nem é um assalto. Parece um treino de tiro do Bolsonaro. Tem mais Bolsonaro. Segunda piada do tiro do Bolsonaro. Em Minas, uma dupla foi presa com 81 caixas de queijo dentro de um carro, fugindo de uma blitz. A PM não descobriu ainda se existia algum crime concreto. Eles provavelmente fugiram da blitz só porque não queriam oferecer nenhum pedacinho. Meu crime é ser mineiro, gritaram. No Mato Grosso, o marido ficou revoltado por não ter recebido o primeiro pedaço de bolo no aniversário da mulher. Ela não deu bolo. Ele fez cara torta. Ameaçou aniversariante. Convidados. E se bobear, tem você que está rindo disso. Tome muito cuidado. Precisaram chamar a polícia? Aí você vê, né? Quando for pra cadeia, vai reclamar que o bolo não veio com serra dentro. Quer reclamar essa pessoa. Eu coloquei a equipe investigativa do Diário Semanal, Thiago Capes, Odobem, Edinho do Avi, em serviço, mas ainda não descobrimos pra quem a aniversariante deu. Deu um pedaço de bolo, né, gente? Se você souber, por favor, informe aqui. Precisamos dessa denúncia. Antes de falar de política, então, uma lembrança que sem sócios novos o programa vai acabar. Precisamos de você. Tô que nem o cara da Wikipedia, né? Eu sempre falo isso. Mas é a partir de R$ 7,90 por mês, gente. Aqui dentro do YouTube ou através do nosso link também no Apoia-se. Seja sócio, porque senão não tem o Diário Semanal dando pra você notícias importantíssimas, como agora do nosso bloco de política, solta a vinheta de Jay Wellington. As férias do presidente custaram quase R$ 1 milhão para os cofres públicos. E não é a primeira vez que o Bolsonaro tira férias. A primeira vez foi quando ele apoiou a reforma trabalhista e tirou as férias do trabalhador. Esse dinheiro é arrecadado no imposto que todos nós pagamos e devia ser investido para o bem do povo, não para o bem do bozo, tá? De certo modo, o dinheiro foi revertido em investimentos no turismo, segurança, na saúde. E turistou o país inteiro com o guarda-costas comendo camarão e ainda acabou no hospital. Fez um combo aí. A tríade do que um país precisa, não é só pra ele. Eu não sei o que acontece. Parece que a hora que o Bolsonaro pega o dinheiro do cofre pro... Do cofre do Brasil. Eu só não sabia que era tão fácil. A senha do cofre é tão fraca que chama de Marina Silva. É um, um, um. Como esse dinheiro é nosso, como eu já disse, do povo. Meu, e seu? A gente pagou quase R$ 1 milhão pra alguém curtir as férias. O povo brasileiro fez com o Bolsonaro praticamente o que o Boninho fez com a Bruna no BBB. Mandou tirar férias. E ele, o que ele fez nessas férias? Bolsonaro. Andou de jet ski, deu cavalo de pau em carro no parque Beto Carreiro. Precisava de R$ 1 milhão pra isso, gente. Com R$ 200,00 dá pra fazer isso e muito mais no Hopi Hari no Wet Wild, aqui em São Paulo. Da Fica Airbnb, tá? Seguinte. Podem aprovar os cassinos a qualquer momento no Brasil. Sim, cassinos e jogo do bicho. Saber que o jogo do bicho é ilegal no Brasil, coisa louca, né? Nós vamos falar disso nos próximos diários semanais. Estamos aqui toda terça e quinta, agora às 17 horas. E aos domingos, uma da tarde. Domingo não tem política. É dia só de cultura pop no diário semanal. Então, seja sócio, se inscreva e vem comentar todos esses assuntos com a gente. Mais um jornal que eu faço com isso aqui na orelha que eu esqueci de tirar. Então, finge que não, viu? Você tava até gravado pela terceira vez. Tchau. Mas gravou tudo. Ah não, parou de novo. Tchau. 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 Obrigado.